Olá a todos, o meu nome é Bruno Ferreira, Modos Maiores. Baseado na escala maior, eu tenho três modos maiores, Jónio, Lídio e Mixolídio. Vou começar pelo Jónio, o Jónio é um módulo feito a partir da tónica, da primeira nota da escala, tem a particularidade de ter uma sétima maior e claro o resto, uma quinta perfeita e uma terceira maior. Hoje temos o Lídio, que a diferença com o Jónio é que tem uma quarta aumentada, isto vai criar um som um bocado misterioso, um bocado diferente. Temos o quinto modo, que é o Mixolídio, que é feito a partir da quinta nota da escala, de uma escala maior e ter a particularidade de ter uma sétima menor. Vou utilizar agora o Jónio, de um modo mais estável. Lídio, este mistério. Mixolídio. Vamos juntar os três e vermos as diferenças de cores. Música 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 Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Música 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 Música